Quais são os pré-requisitos para que um pet seja doador? Deixa eu só interromper antes. São os mesmos requisitos para um cão e para o gato, para que ele possa ser doador, ou diferem esses requisitos? Não, são diferentes, são diferentes. Basicamente, como nós trabalhamos muito com material da linha humana, então, em cães, a gente pede que o primeiro requisito que o cão tenha seria a questão do tamanho, tamanho e peso. Por quê? Porque nós trabalhamos com a bolsa de sangue, que é coletada com 450 ml de sangue. Então, esse pet tem que ter, no mínimo, na faixa de 28 a 30 e poucos quilos para poder fazer essa doação. Esse animal também não pode ser um animal nem muito jovem, quer dizer, abaixo de um ano, que ainda está em crescimento, como também não pode ser um animal velho, acima de oito anos, porque isso demanda um pouco mais do animal, e o idoso, ele tem necessidades especiais. Então, o que a gente pede? Basicamente, que esse cão tenha um peso, pelo menos de 25, 28 quilos, que ele tenha a idade de um a oito anos, esteja saudável, não apresente nenhum tipo de doença crônica, como diabetes, outros tipos de doenças, e que ele esteja com a vacina em dia. Também, a gente leva muito em consideração a questão da alimentação desse animal. Ele tem que estar com uma ração de boa qualidade para que essa doação não prejudique. E aí Obrigado.